Sejam todos muito bem-vindos ao novo quadro desse canal, que a gente acabou de ter essa ideia. Então vocês estão vendo aí em primeira mão o primeiro Veredito Supremo. Estou gravando aqui, né, com o pessoal da Twitch. Tá ali, ó, como sempre. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. Se vocês aí estão no YouTube, ainda não acompanham as lives lá de segunda a sexta na parte da manhã, segue nosso canal lá, estamos quase batendo 10 mil seguidores na Twitch, uma marca bem legal, bem importante. E se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí, por favor, porque a gente está quase batendo 18 mil inscritos, uma marca também importante para o YouTube. Se você já é inscrito ou inscrita, manda esse vídeo ou algum outro vídeo favorito seu para alguma pessoa que você sabe que não conhece ou não é inscrito ainda no canal e pede para se inscrever. Vamos fazer essa corrente do bem para o canal bater logo 18 mil, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o Secret Lair Commander, tá? O Veredito Supremo, né, é um quadro que a gente criou aqui de um insight, de uma conversa do nada para a gente poder analisar alguma coisa, seja um produto, seja alguma notícia, alguma novidade. Vai ser realmente uma análise e a gente vai dar o nosso veredito, junto ali com o chat, o meu veredito, o veredito da galera, para saber qual é a nota. Vale a pena? Thumbs up, thumbs down, sem thumbs, a gente vai dar essa nota, esse veredito. Hoje vamos falar sobre o Commander de Anjos. Para quem não sabe, a Wizards of the Coast, há alguns anos atrás, criou o Secret Lair. O que é o Secret Lair? É uma forma da Wizards vender cartinha avulsa direto para o consumidor final, tá? Então eles escolhem algumas cartas do Magic, colocam num pacotinho com artes novas, com, enfim, com uma roupagem, uma skin nova e vendem direto para o consumidor final entre 29 e 49 dólares, tá? Isso daqui, ele fica à venda durante um tempo no site. Você pode comprar quantos você quiser, quantas pessoas no mundo quiser compram, mas depois nunca mais é feito. Então em tese é uma coisa assim, que ela não tem um limite de produto, ela pode ser extremamente, né, ter um print absurdamente grande, mas depois de um tempo isso fica bem escasso no mercado, porque nunca mais vai ter esse tipo de impressão, esse tipo de tratamento, entendeu? Então a gente vai ter aqui o lançamento agora de um deck completo, né? A gente teve recentemente um deck chamado Kut to Brut, né? Não é isso, chat? É Kut to Brut, que era a ideia de fazer uns bichinhos fofinhos de um lado e do outro, umas malignidades, né? Então a gente tinha ali Nicobolas, Avacint, um monte de coisa legal. Foi o primeiro deck lançado. Esse aqui é o segundo. E aí nesse segundo aqui, ele vai trazer algumas peculiaridades. Eu vou mostrar pra vocês as novidades e a lista. Eu quero analisar principalmente a lista. Por quê? Porque as peculiaridades eu adorei. Por exemplo, a gente vai ter aí uma Bruna e uma Gisela, aqueles anjos de Nistrad que saíram em Lua Arcana, né? Que eles têm dois lados, né? Um lado são os anjos horror e do outro ele melda, né? E vira a Brisela, que é um Eudraze. Gente, eu sou apaixonado por essas cartas porque, enfim, na época eu joguei muito com essas cartas. Tinha um deck standard, né? Ganhei campeonato com essa carta. Então é uma carta pra mim que, apesar de recente, né? Tem o quê? Uns seis anos? Sete anos no máximo? Apesar disso, cara, me traz uma nostalgia muito grande. E essa ilustração, eles trouxeram cinco cartas aqui do Scott M. Fisher, né? Um ilustrador muito brabo. Estão lindas demais. Além dessas duas, a gente vai ter o Archangel of Tune, né? Custo 5, 3, 4, voar Life Link. Toda vez que você ganha vida, você coloca o marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla. Né? Que de anjos normalmente ganha bastante vida. O Court of Grace, né? Corte da Graça. Custo 4 encantamento. Quando entra em campo de batalha, você vira um monarca. E no começo da sua piquipe, você cria um espírito barra 1. Mas se você for um monarca, você cria um anjo 4, 4. E Commander's Plate. Galera, essa cartinha, recentemente, a gente deu uma olhada no preço dela pra fazer um upgrade de um deck. Eu fiquei absurdamente, né, surpreso. Porque isso aqui tá custando 150 reales, tá? Commander's Plate, nessa versão incrível e linda de armadura lá de dominária, de anjo de dominária, né? Dá mais 3, mais 3 e proteção contra cada cor que não tá na identidade do seu comandante. Ela tem o equipar 3 pra comandante e equipar 5 pra qualquer outro bicho. São 5 cartas lindas e muito legais. Obviamente, Commander's Plate e a Giselea Bruna sendo as mais legais e hypadas. Archangel of Tune e Courage of Grace também fazendo ali um complemento. Isso daqui vão ser essas 5 cartas, se eu não me engano, nessa nova ilustração e foil. A gente vai ter também algumas Double Face Tokens também, ilustradas pelo Scott Fisher, né, de anjo e espírito. E aí, no total, a gente vai ter isso aqui, ó. São 5 Borderless Cards. Então, são esses 5 aqui. E eu acho que eles não são foil, porque eles não colocaram aqui, né? São apenas Borderless Cards, cartas sem borda. Então, 5 cartas que receberam pela primeira vez um foil tradicional. Então, é Anjo da Finalidade, Anjo da Ruína, Breath Keeper Seraph, Downbreaker Reclaimer e Valkyrie Harbinger. A gente já vai ver ali embaixo daqui a pouco. Uma primeira vez que o Arden Angel vai ser lançado. E aí, também a gente vai falar sobre esse Arden Angel daqui a pouco. É uma carta que era uma carta de um jogo pra Dreamcast e não existia no físico. Só existia nesse jogo digital e tá sendo lançada pela primeira vez no físico, né? Vamos ter 30 planícies, né? Pela primeira vez, foil, ilustradas pelo Rob Alexander. E 59 reprints que não são foil, mas 10 tokens de dupla face. E dois displays de dupla face, aquele display mais grossinho de PVC que não pode ser jogado, né? Por isso daqui, cara, eu gostei bastante, né? Pô, são 30 terrenos foil, são 5 cartas sem borda, mas 6 cartas foil também. Me parece ser, por enquanto, um produto bem interessante, tá? E eu queria muito... Aqui, ó. A nota do Arden Angel aqui. Esse anjo aqui. Honestamente, é um anjo fraco, tá, pessoal? Honestamente, é um anjo fraco. Custo 6,44 voar. No começo da sua piquipe, se ele estiver no cemitério, você rola um dado de quatro lados. Se cair um, você devolve pro campo de batalha. É um anjo fraco. Mas eu acho que tá mais pela nostalgia aqui e tal. E só vai... Pra quem é colecionador de anjos, só vai ter nesse deck por enquanto. Então, enfim. Mas é um anjo fraco. E aqui a gente vai ver a lista agora, beleza? Essa armadura do comandante tá me tirando o juízo. Como assim, ô Granja? Por quê? Ó, Planeswalker. Teremos o Ajani, né? Você ganha vida igual o número de criaturas, você controla mais o número de Planeswalkers. O menos dois, você iria um gatinho, né? Com toda vez que você ganha vida, bota o marcador lá. E o Zero, se você tiver pelo menos 15 ou mais de vida que o seu total de vida inicial, exila ele e cada artefato e criatura que seus oponentes controla. Bem legal, bem ok. Não sei se tá caro, mas achei bem legal. Podia vir numa arte nova, né? Ou podia vir dentro dessa arte, enfim, dos anjos, mas não vai vir, né? Nós vamos ter aí, ó. Anjo do destino. Custo 5, 2, 6, voar igual pro duplo. Toda vez que uma criatura que você controla causa dor de combate ao jogador, você e aquele jogador ganham aquela quantidade de vida, né? E no começo da sua endstep, se você tiver 15 ou mais vida do que o seu começo de turno, cada jogador que foi atacado pelo anjo perde o jogo. Isso é bem legal. Bem legal. Anjo da finalidade é um dos anjos que vai vir foio, né? Quando entra, exila todo o cemitério do jogador alvo. Essa carta aqui, ela só veio em commander, então não tem foio. Diga-me. Ok. Anjo da serenade é voar. Quando ele entra no campo de batalha, você pode exilar até 3 outras criaturas de um cemitério, né? Do campo de batalha ou do cemitério. E quando ele deixa o campo de batalha, devolve aquelas criaturas pra mão dos seus donos. Interessante. Você pode exilar do seu cemitério e do campo dos seus oponentes, né? O anjo das ruínas também é o que também vai vir foio pela primeira vez, né? Cátia é bem legal. Ele é uma criatura artefato. Quando entra, exila até dois artefatos ou encantamentos. Anjo da vitalidade. Se você tiver 25 ou mais de vida, ele ganha mais 2, mais 2. Se você fosse ganhar vida, ele ganha 1 a mais. Ou seja, é um custo 3, 4, 4. Não é nada demais, mas ok. Angelic Field Marshall. Voar. E enquanto você controla o comandante, ele ganha mais 2, mais 2. E as criaturas que você controla, ganha o vigilância. Bem ok, né? Custo 5, custo 4, 5, 5. Que pode ser 5, 5 e pode dar vigilância pros outros bichos. Esse anjo da ruína eu gosto bastante. Eu também, eu também. Archangel of Tune. Se eu não me engano, esse que a gente falou ali em cima, né? O Archangel of Tune que vai vir nessa arte alternativa. Eu acho que ele tá um pouquinho caro. Não tenho certeza, mas eu acho que ele tá um pouquinho caro. E nessa versão alternativa, ele vai ser bem caro. Archangel of Tights. Carta maravilhosa pra quem curte um Texas aí, né? Enquanto ele estiver desvirado, as criaturas não podem atacar você ou pra eles voar que você controla menos que pague em 1, né? Pra cada criatura atacante. Enquanto ele estiver atacando, as criaturas não podem bloquear a menos que pague 1 pra cada uma das criaturas bloqueando. Temos o Bishop of Wings. Joga bastante no Angels Pioneer, né? Toda vez que um anjo entra no campo de batalha, você ganha 4 de vida. Toda vez que um anjo que você controla morre, você cria um espírito. Brave Keeper Seraph. Fly e Soul Bound. Quando ele entra no campo de batalha, ele se conecta a outra criatura, né? E enquanto ele estiver pareado com a outra criatura, cada uma delas tem. Quando essa criatura morrer, você pode retornar pro campo de batalha no começo da sua próxima upkeep. Downbreaker Reclaimer. No começo da sua endstep, você escolhe uma criatura no cemitério do oporente. E aí aquele jogador escolhe uma criatura no seu cemitério. E aí vocês podem devolver aquelas cartas pro campo de batalha sobre controle de seus donos. Interessante. Emeria. Custo 5, 6, 7. Tem o Landfall, né? Toda vez que terreno tem campo de batalha sobre seu controle, você pode devolver uma permanente. Então seja terreno do cemitério pra sua mão. E se for uma planície, né? Você pode devolver pro campo de batalha ao invés disso. Giada, pô. Muito boa. Giadinha, né? Voar e Vigilância. Vira adicionar uma mana branca pra conjurar anjo. E cada anjo entra no campo de batalha adicional. Marcadão mais um, mais um. Gisela Broken Blade. A gente viu lá em cima. Vai vir com aquela arte nova. Keeper Off the Accord. Bem bom essa carta. Bem bom, né? Bem boa. Custo 4 no começo de cada endstep. Se aquele jogador controlar mais criaturas que você, né? No começo de cada oponente endstep. Se aquele jogador controlar mais criaturas, você cria um soldado. E se aquele jogador controlar mais terreno, você pode buscar pra uma planície básica e colocar em campo de batalha virado. Nictus Paragon. Toda vez que você... Esse é outro que não é anjo, né? O Keeper é um humano soldado e o Nictus é um humano soldado também. Custo 6,4,6. Toda vez que você ganha vida, você pode colocar aquela quantidade de marcadores em cada criatura que você controla. Mas você só pode fazer uma vez por turno. Rachel's Valkyrie. Toda vez que outro anjo entra em campo de batalha sob seu controle, você ganha vida igual ao poder... Não, à resistência daquela criatura. E quanto você tiver 7 ou mais de vida que sua vida inicial, as criaturas que você controlaram mais 2 ou mais 2. É outra carta que joga no Anjos, né? Do Pioneer. Boa também. Sephara. Você pode pagar uma branca, né? E virar 4 criaturas desviradas com voar ao invés de pagar o custo dela. Ela tem voar e lifelink. E as outras criaturas que você controla com voar têm Indestrutível. Essa carta também é bem legal. Serra... Caraca, essa carta tá muito cara! Caraca, amigos, amigos. Serra Ascendant custa 1 barra 1. Se você tiver 30 ou mais de vida, ele ganha 5, 5 voar. É um custo 1,66 voar no Commander. Essa carta está muito cara, muito cara. Shattered Angel. Quando toda vez que um terreno entra em campo de batalha sobre o controle de oponência, você pode ganhar 3 de vida. Esse aqui eu acho meio bosta, tá? Esse aqui, pra ser muito honesto, se a gente tivesse que fazer um guia de upgrade pra esse deck, eu provavelmente tiraria esse Shattered Angel. Speaker of Heavens é basicão também, né? Costuma 1,1 Vigilance Lifelink. Você vira ele e cria um Anjo 4,4 se você ganhou 7 ou mais de vida nesse turno. Só pode fazer como Sorcery. Starnheim Aspirant. As mágicas de Anjo custam 2 a menos. Legal. Sunblast Angel. Quando ele caiu de batalha, ele destrói todas as criaturas viradas. Muito boa. Thalias Lancers. Muito boa essa carta. Ela é um tutor de carta lendária, tá? Você pode pegar uma carta lendária e revelar que é uma carta na sua mão. Ela é muito boa porque, principalmente, cara, ela jogou muito no deck que eu tinha de Gisela e Bruna, né? Na época lá de Lua Arcana. Porque, normalmente, a Gisela entrava no começo do jogo, aí ela morria. E aí, não, a Bruna entrava no começo do jogo. Aí eu me perdi, me perdi. Era a Gisela? Era a Gisela entrava no começo, aí ela morria. Depois, você vinha com a Thalia Lanceira, buscava a Bruna, fazia a Bruna, trazia a Gisela de volta e transformava em Brizela. É isso. Por último, Valkyrie Harbinger voar em Lifelink no começo de cada endstep. Se você ganhou 4 ou mais de vida, cria um anjo. Muito boa também. Olha, eu gostei muito da base de criaturas. Eu achei pouco pro deck de criaturas, né? 25 cartas, só achei pouco. Senti falta aqui, cara, de criaturas, de anjos muito, muito importantes. Primeiro, eu não ia esperar, tá? Eu não ia esperar que eles imprimissem, né? Que eles reprintassem a Vacine, aquela primeira, a Mono White, né? Que é a mais cara de todas. Eu não ia esperar que eles imprimissem ela, porque ela é muito cara. Iria fazer esse deck valer muito mais. Mas, assim, a base de criaturas, eu talvez... Cara, o que eu tiraria aqui, talvez, no máximo, no máximo, aquela... Aquela Valkyrie, aquela cartinha lá que eu não gostei muito, tal, da... Cadê ela? Essa Shattered Angel, talvez eu tiraria, não gostei muito. Uma coisinha ou outra, mas, assim, a base desse deck é muito boa, já. A base de criaturas do deck. Aí, obviamente, faltou um Ben Slayer Angel, né? Aquela criatura... Aquele anjo lendário de Dominária, da primeira Dominária, que também é um anjo muito bom. Vocês vão lembrar aí, o pessoal do chat aqui da Twitch vai me ajudar a lembrar, que aquela custa o 5. Jogou muito no Standard da época. É um anjo muito bom também. Podia vir aqui nesse deck. Então, assim, 25 criaturas eu achei pouco. Mas, vamos dar uma olhada nas mágicas e, de repente, tem uns reprindes bons. Achei pouco, mas não achei ruins, tá? Vamos para os encantamentos. Angelic Accord. No começo de cada instep, se você ganhou 4 ou mais de vida esse turno, você cria um anjo 4-4 voar. Ok. Né? Preferia botar um, talvez... É, ok, ok. Não é tão... É, ok. Dá pra botar, de repente, trocar por um anjo melhor, mas é ok. Corte da Graça, a gente já viu lá em cima, né? Down of Hope. Toda vez que você ganha vida, você pode pagar 2, se você fizer a compra de uma carta. E aí, você pode pagar 4 e criar um soldado. É bem legal essa carta também pra comprar, pra dar draw, né? Griffary. No começo dos instep, você conseguiu... Isso aqui eu tiraria com certeza. Com certeza. A Lyra, exatamente. Aí, ó. O Zerranort e a Dedé. Lembrando aí. Podia ter uma... A Croma. Nossa, verdade. A Croma. A Avacin. A Lyra. Downbringer. Bane Slayer Angel. 4 anjos aí que eu adicionaria esse deck sem pensar duas vezes, tá? Cara, isso aqui é a primeira carta que eu falo assim... Cara, lixo. Lixo. Isso aqui é lixo, tá? Isso aqui você vai pegar esse deck, vai pegar essa carta, jogar no lixo e botar qualquer coisa, assim. Tipo, qualquer anjo no lugar. Nada a ver. Não gostei dessa carta. Criar Grifo 2-2. Pô, pelo amor de Deus, né? E o Kindred Boon custa o 4. Quando entra em campo de batalha, ele escolhe um tipo de criatura. Paga 2. Coloca um marcador de divindade na criatura alvo daquele tipo e cada criatura com marcador de divindade tem indestrutível. Isso é legal. Isso é legal. Isso aqui eu não... Eu não conhe... Não lembrava dessa carta, não. Mas eu achei legal. Vamos agora para os Artifacts. E aí, né? Cinete Arcando, basicão. Elixir do Cosmos. Muito bom pra esse deck aqui, cara. Se você tiver mais vida do que o seu total inicial, você compra a carta no final do turno. Ou você ganha 2 de vida. Endless Atlas. Custo 2. Pagar 2 vira, compra uma carta. Só ativa se você tiver 3 ou mais terrenos com o mesmo nome. Ok. Ok. Calice Overflow em Calice. Eu acho esquisitíssimo nesse deck, tá? Pra ser muito sincero. Tudo bem. Multi-Key, Kebab. Eu acho esquisitíssimo Overflow em Calice nesse deck. Halon Blade. A criatura equipada ganha mais 3, mais 1. Toda vez que a criatura equipada... Quando a criatura equipada morrer, você pode revelar a carta do topo do Grimório. Até revelar uma criatura que compartilha o tipo com a criatura que morreu. E aí você coloca aquela carta na sua mão e o resto no fundo do Grimório em qualquer ordem. Eu não gosto muito dessa espada, mas eu acho ela bem honesta pra decks de criatura com o mesmo tipo, né? Lightning Graves. Botinha. Ótimo. Ótimo. Marble Diamond é... 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 É aquela pedra de mana budgetzona, né? Tipo... Ok, mas pô. Podia vir algo melhor, né? Maze Mind Tome. Pra ganhar vida e... É... Ganhar vida e comprar carta. Da Scry. Ok também. Mind Stone. Monumento de Oquetra. Legal, né? Máscara branca custam a menos. Criaturas brancas custam a menos. Toda vez que você conjura uma mágica, né? É... Você cria um guerreiro. Toda vez que você conjura uma mágica de criatura, você bota um guerreiro. Ó! Peer Medallion. Aí sim. Muito bom. Medalhão branco. Legal. Gostei. Sol Ring. Swift Boots, cara. Eu acho que esse é um dos poucos decks que eu já vi que vem com Lightning Greaves e Swift Boots, tá? Sword of the Animist. Essa carta está caríssima. Caríssima, tá? Assim, caríssima que eu quero dizer é... Tá muito mais cara do que deveria estar. Muito mais. Acho bem... Bem ok também. Livro dos Exaltados. No começo da Swing Step. Se você ganhou 3 ou mais de vida, cria um anjo do 3-3. 3, ótimo. Paga 3, vira ele, zila ele, coloca um marcador de Enlightened no anjo-alvo e ele ganha. Você não pode perder o jogo e seus oponentes não podem ganhar o jogo. Ative somente como feitiço. Ok. Acho ok, mas ativar como feitiço é meio meme, né? Tem um anjo de platina. Gente, anjo de platina. Olha, olha. Já estamos aí, hein, galera? Olha os upgrades para o deck. Anjo de platina, tá? Nossa, mano. Anjo de platina. Lira Downbringer, tá? Tem a Avacin, tá? Podia ter um monumento de Avacin também, verdade. Tomo das lendas. Esse tomo das lendas também tá caro, não tá? Custo 2. Ele entra com o marcador de página. Toda vez que seu comandante entra em campo de batalha, você coloca um lore counter nele. Paga 1, remove o marcador de página e você compra uma carta. Lore counter, não. Não sei de onde que eu falei, não sei de onde que eu tirei lore counter. Toda vez que seu comandante entra, você coloca um marcador de página. E aí, remove 1 e compra uma carta. Usas Incubator, meus amigos. Isso aqui também é mais de 100 reais, rapaziada. Vanquishers Banner e Well of Lost Dreams. Toda vez que você ganha vida, você pode pagar X. E aí, se você fizer isso, você compra X cartas. Muito bom. Cara, ó, vamos lá. Até agora, eu tiraria. Então, a... Shattered Angel, eu tiraria. Não gosto. Tiraria o Griffin Airy, que é um lixo. Nesse deck aqui, isso é um lixo. Ahn... Talvez eu tiraria. Talvez... Não. Everflow e Kelsey, eu tiraria. Com certeza, tá? Talvez eu tiraria esse Endless Atlas, talvez. Ahn... Não sei se esse Mar... Acho que o Marble Diamond até deixaria, tá? É... É... Cadê? Mais o quê? Ahn... Olha... Até agora, eu tiraria, tiraria umas 3 cartas desse deck, tá? E aí, 3 cartas pra colocar 3 anjos brabos, tá? 3 anjos brabos. Ahn... A gente tem 38 terrenos, sendo que só 8 não básicos. Ark of Raska. Paga 5, compra uma carta, só se você tiver a benção da cidade. Emeria de Skyrim. Entra virado no começo dos upkeep, se você controlar 7 ou mais planícies. Você pode devolver uma carta no seu cemitério pro campo de batalha. Meu Deus, isso é muito bom. Karu. Entra virado, quando ele tem que pra batalha, sacrifica menos que você devolva uma planície pra sua mão. Ok. Miriades Landscape. Niktos! Niktos! Meu Deus! Meu Deus! Niktos! Por favor, Wizard, bane isso do Pioneer. Por favor, Wizard, nunca te pedi nada. Cara. Path of Ancestry. Seraph Sanctuary. Quando dentro do campo de batalha você ganha um de vida. Toda vez que um anjo dentro do campo de batalha você ganha um de vida. E o Arun. Paga 3, vira. Paga vida igual o número de cores do seu comandante. Compre uma carta. Muito bom. Isso aqui também está caro, tá? Isso aqui também. E 30 planícies. Só que são 30 planícies foil, tá? E aí vamos pros feitiços. Comando Austero. Pô, moleque. Aí, rapaziada. Aí não tem como falar mal desse deck. Já chega de comando Austero. Ó. Perfeito. Maravilhoso. Cleasing Nova. Muito bom. Gosto. Dismantling Wave. Pra cada oponente destrói até um artefato ou encantamento que ele controla. Se você paga 6, 7, 8 pra ciclar, destrói todos os encantamentos e artefatos. Pô, isso é legal, né? Isso é legal. Pra cada oponente destrói até um artefato ou encantamento. Se você paga 6, 7, 8, você descarta ela, compra uma carta e destrói todos os encantamentos e artefatos. Entreat the Angels. Cria X, Anjos, 4, 4, Tokens. E tem um milagre, né? Milagre você pode conjurar quando você compra ela, né? Por X e duas brancas. Eu não sou muito fã dessa carta. Esse deck tem uma... Esse deck aqui, ele tem um subtema de Tokens muito forte. Então, talvez, botar, por exemplo, uma procissão dos Ungidos nesse deck seria bem nice. Aí eu deixaria sem treat, mas acho que... Não sei, não sei se eu gosto muito, não. E Search for Glory procurando na sua grimória por uma carta lendária. Ou uma saga, revela e coloca na sua mão. Se é igual de vida pra cada mana de gelo, né? Gasta nela. Pra cada mana nevada, gasta nela. Gosto também, é um tutor. Claramente, o que esse deck... Ó, pelo que tá me parecendo, gente, o comandante é a... O comandante é a... É a... É a Bruna, né? Me parece que o comandante é a Bruna. E a Gisela tá no deck. Porque, ó... Ele não colocou a... Ele não colocou a... A Bruna aqui, colocou, não. Ó, não colocou a Bruna aqui na lista de cartas. Mas colocou a Gisela. Então me parece que esse comandante é a Bruna. E a Gisela tá no deck. E é pra você, né... Tutorar a Gisela. Aí a gente vem com Invoke the Divinity. Destroy acantamento ou... Ou o Artefato você ganha 4 de vida. Eu acho meio bobo. Essa carta tá aqui só pra ser... Ser... Enabler de ganhar vida. Acho bem bobo isso. Dá pra pensar em carta melhor. Path to Exile. Sword to Ploucher. Pô. É o básico do básico. Que tem que ter de remoção. Muito bom. E outras é o Arden Angel. Que a gente já viu lá, né? Bounders Enclave e Commander's Plate. Commander's Plate a gente já viu aqui. Que é essa carta aqui que vai sair, né? Agora esse Bounders... Cadê? Bounders... Bounders Enclave... Enclave... Essa... Eu não lembro que carta é essa. Vamos dar uma pesquisada aqui na... Na liga pra ver se tem essa carta. Ah, é terreno. É... Compre uma carta e só ativa se você tiver uma criatura com poder 4 ou mais. Ok. Pô. Bem nice. Bem nice. Não sei porque entrou aqui em outros, né? Wizards of the Coast. Parabéns. Olha. Gente. A lista do deck me agrada muito, tá? Posso... Posso ser... Posso ser um pouquinho maldoso aqui? Posso ser um pouquinho maldoso aqui? Pra mim, essa lista aqui... Ela é melhor do que todas as listas de Commander Masters. Do deck de Commander Masters. Talvez receba a Arte Nova. Prova... É... É... Não sei. Porque a... A Gisela vai receber a Arte Nova também em Granja. E tá aqui na lista, entendeu? Eu gostei bastante dessa lista. É uma lista que, na minha opinião, precisa de pouquíssima coisa pra... Pra... Pra melhorar ela. Ela já é uma lista muito boa de se jogar. Precisa de pouquíssima coisa pra melhorar ela. E, obviamente, cara... Tem esse flavor de você aumentar o número de anjos e botar os melhores anjos, né? Eu acho realmente que faltou alguns anjos aqui que poderiam, cara... Deixar esse deck ainda mais... Mais... Maneiro. Mas eu acho que a lista base desse deck é muito boa. Assim... Se eu tiraria 10 cartas aqui, seria muito, tá? Talvez tiraria 2 terrenos pra jogar com 36. Então, eu acho que tem muita... Tem muita coisa aqui que ajuda, né? A... A... A rampar ou fazer as coisas com mais... É... É... Monumento de... Acho que falaram de Monumento de Acromo. Monumento de Avacim. Acho que é Monumento de Avacim, né? É... É... É uma... É uma carta que poderia ser uma adição boa também, né? Ahn... Você pode identificar os reprints olhando pelo símbolo de Planeswalkers. Tá? Beleza. Então, os reprints vão vir com o símbolozinho de Planeswalkers aqui no canto. E... Em adição, as 5 foils tradicionais... Tem 6... Ahn... Foil... Non-linked cards. Como é? Na adição to the 5 traditional foil cards with New Secret Layer Art, there are 6 traditional foil non-linked cards, 30 traditional foil banner, and 59 non-foil reprints. Below of all the non-foil reprints. Beleza. É isso aqui, ó. E aqui vem os tokens, né? Os tokenzinhos. Ó, pessoal, esse comando vai começar a ser vendido a partir de 10 de agosto, tá? E ele vai ter o preço de 149 dólares, tá? Em adição, você pode... Pode... É... Comprar, né? O Secret Layer Especial 7 in Heaven Bundle. Que também inclui cada um dos seguintes. Será que esse 319 é o Commander mais todos esses? Ah, é, ó. Secret Layer Commander Angels, Goblin Squablin, Bed to the Bones, e Artist Series Ryan Alexander Lee. Esse artista aqui é brabo demais, tá? Então, a gente vai ter o Commander valendo 149 dólares, tá? E o bundle com todos esses aqui por 319. A gente fez uma conversão no dia de hoje. 149 dólares hoje, você vai estar pagando aí 700 e poucos reais. 700 e alguma coisa, tá? Lembrando que, hoje, a Wizards está enviando os produtos de Secret Layer pro Brasil direto. Então, você não precisa fazer, né, um monte de Tractanas. Só que, cara, existem várias taxas, tá? Várias taxas que você provavelmente vai pagar aqui quase mil reais, ou talvez até mais, tá? Eu realmente não sei, em relação à quantidade de taxas, o quanto que isso pode ficar. Mas, com certeza, você pode aí pagar uns mil reais, ou talvez até mais, pra trazer esse tech pro Brasil. Dito isso, dito isso, o que que eu acho, tá? O veredito supremo sobre esse produto. Cara, a minha opinião, e aí, obviamente, quero saber a opinião de vocês que estão assistindo no YouTube, deixando nos comentários e a opinião da galera do chat aqui também. É um senhor dinheiro, é muito dinheiro. Só que, quando você para pra pensar que o deck de Eudrazi, que o deck de Eudrazi, que não é de Eudrazi, e que o deck de Fractos, que é um deck fraco, eles estão aqui no Brasil, em média, 800, 900 reais, mas, se eu tivesse essa grana hoje, pra gastar num produto, eu gastaria nesse deck de anjos. Eu não gastaria nem no Eudrazi, nem no Fractos. Eu preferiria esperar, sei lá, vamos supor, seis meses, eu não sei se é esse o tempo mesmo, porque o Secret Lera você compra, e depois eles imprimem, eles produzem, e depois mandam pra gente. Então, você tem que esperar um tempo. Eu, particularmente, acho que eu preferiria comprar um deck desse aqui. Aí, a grande questão é, se a gente pegar a lista, tá, galera? Talvez, talvez, a lista do deck, no mínimo da liga, talvez essa lista aqui dê menos de mil reais. Então, talvez não valesse a pena. Só que, a gente tem que lembrar, que esse deck vai vir com cartas com artes exclusivas, que vão ter o preço delas, que não vão ser mais reimpressas, vão ser só desse produto, tá? E ele, por si só, já tá vindo com algumas cartas bem caras. Tem várias cartas aqui de mais de 50 reais, várias cartas batendo preço próximo a 100 reais. Então, na minha opinião, é um deck que provavelmente se paga, tá? É um deck que provavelmente se paga. Fora que, se você for fã de anjo, essas coisas, eu acho que vale muito a pena. Então, assim, o meu veredito, se eu morasse, se eu morasse nos Estados Unidos, tá? E ganhasse em dólar, cara, eu compraria esse deck de olhos fechados. Eu compraria esse deck de olhos fechados, se eu morasse nos Estados Unidos. Morando no Brasil, cara, morando no Brasil, eu acho que é um esforço um pouco maior. Eu acho que é um esforço um pouco maior, principalmente pela demora, pelas taxas, pela conversão. Então, se esse deck aqui custasse por volta de uns 500 reais, no máximo, eu acho que aqui morando no Brasil, se esse deck custasse por volta dos 500, com taxas, no máximo 600 reais, eu acho que eu compraria com certeza esse deck. Estando por próximo a mil reais, eu já acho muito dinheiro pra gastar com qualquer produto de média. Mas isso sou eu. Isso sou eu. Talvez você, enfim, mil reais pra você não seja tão caro. Então, se você estivesse perguntando aí, cara, eu tenho mil reais pra investir no meu hobby, não acho caro gastar mil reais com o hobby. Então, vale a pena comprar esse deck? Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Agora, eu compraria? Infelizmente, na atual situação que me encontro, infelizmente, não compraria. Você pode me ajudar aí a melhorar um pouquinho essa atual situação, né? Não pra comprar esse deck, mas só pra melhorar a atual situação mesmo, né? Fazendo parte do Apoia-se, cara. A gente tem um projeto de financiamento coletivo aqui do canal. Hoje eu tô trabalhando focado somente aqui pro Diário Plana Lina Alta. E se você tem curtido meus conteúdos, se você quer fazer parte também da nossa comunidade aí e ainda receber diversas recompensas, entrar no grupo dos apoiadores, jogar a mesão de comanda com a gente ao vivo, participar dos torneios, análise de deck, entre várias outras coisas aí, considere ser um apoiador ou apoiador aqui do canal. Link tá na descrição aí. Você, cara, será muito bem-vindo, muito bem-vindo. E todo apoio, todo apoio é muito importante. Então, esse é o meu veredito final. O veredito supremo do Diário Plana Lina Alta. É bom o deck? É bom esse produto ou é roubada? Meu veredito é Thumbs Up. O produto é bom. Pena que pra nós brasileirinhos ele sai tão caro, beleza? Agora eu vou discutir isso com o pessoal da live e gostaria de discutir também com você que tá assistindo no YouTube nos comentários. Deixa o comentário aí. Deixa o likezão se você curtiu esse vídeo, quer ver mais vídeos dessa nova... desse novo quadro aqui do canal, o veredito supremo, quer ver mais? Então deixa nos comentários sobre o que você gostaria de um veredito supremo aí. Qual o tema? deixa o likezão e se inscreve aí pra gente bater os 18 mil inscritos, beleza? Então é isso, ó. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!